O decreto do governo do estado publicado em janeiro deste ano, que unifica a gestão das faculdades de educação tecnológica e centros tecnológicos, foi debatido pela comissão de educação. Os parlamentares estão preocupados que a mudança prejudique as faeterges. Ao todo, oito faeterges vão ter seus procedimentos pedagógicos e administrativos relacionados à oferta de cursos de educação profissional tecnológica e ensino superior unificados. Segundo o presidente da Faetec, Wagner Victor, o objetivo é otimizar as atividades das instituições, sem prejuízo ao que já existe em cada uma. Victor informou que não haverá extinção de cursos e que os conselhos acadêmicos vão ser mantidos. O que nós fizemos é unificação de unidades que estão fisicamente próximas, no mesmo prédio, mas mantendo todos os conselhos acadêmicos, inclusive fortalecendo, fazendo com que muitas faltas de professores possam ser supridas. Então há uma melhoria para o aluno, há um ganho, senti aqui na audiência pública a oportunidade de esclarecer alguns aspectos que haviam dúvida, senti que também há uma forte tendência de todos gostarem da unificação e a gente fica feliz de estar tendo essa oportunidade de esclarecer. Com a unificação das instituições, a direção das novas unidades ficou com professores concursados do nível médio, o que pode gerar problemas legais. As dúvidas são quem assinará o diploma universitário dos alunos, quem vai fazer a adesão no SISU, quem vai colar o grau dos formandos. Para Lucimar Cunha, essas especificidades inerentes às faculdades devem ser garantidas. No caso do ensino superior, nós entendemos que as faculdades precisam de determinados regramentos para a composição da sua estrutura organizacional e que isso sim deveria ser mantido intacto e integral para que a gente tenha habilitação de participar de editais do CNPq, para que a gente possa continuar participando do SISU. Então a gente não pode correr o risco de, por conta de uma unificação talvez mal interpretada, a gente perder essa segurança jurídica. Para o deputado doutor Julianelli, existem muitas dúvidas com relação ao processo de unificação que poderiam ter sido evitadas se a comunidade acadêmica e alunos fossem consultados antes do decreto ser publicado. Eu entendo que a unificação, se for baseada exclusivamente em economia financeira, não deve ser feita. Só se justifica a unificação se ela for baseada em uma vontade de melhorar a qualidade do ensino. E sem ouvir os professores, é impossível você chegar a um consenso sobre a melhor maneira de gerenciar as faculdades. Outro problema relatado na audiência foi a redução e o atraso no pagamento das bolsas dos cotistas da FAETERG de Paracambi. Segundo o representante do DCE, eles não recebem desde setembro do ano passado. Os alunos cotistas recebiam 362 reais, que é referente a meio salário mínimo antes do reajuste, e essa bolsa foi reduzida para 110 reais, sem qualquer explicação da administração da FAETEC. E desde setembro de 2015, esse valor não está sendo repassado aos alunos. Muitos alunos estão tendo que trancar suas matrículas, pois estão tendo que se inserir no mercado de trabalho, deixando seus estudos de lado, porque não tem condições de se manter por não estar recebendo essa bolsa, que foi reduzida desde o início de 2015. O presidente da FAETEC informou que o valor da bolsa foi reduzido por causa do corte no orçamento, e que está aguardando a liberação do orçamento deste ano para pagar as bolsas que estão atrasadas. Não houve redução, nós fizemos adequação ao orçamento, aprovado nessa casa, descontigenciado. Eu, como administrador público, tenho que trabalhar com o que existe no orçamento. E efetivamente o pagamento não é pelo caixa da FAETEC. Nós preparamos, fazemos APDs, reservamos no orçamento, empenhamos, mandamos para a fazenda. E a fazenda e o governo do Estado têm dado todo apoio à FAETEC nesse sentido, e por isso que ao longo desse ano nós aumentamos a quantidade de vagas. Após as explicações do presidente da FAETEC, o presidente da Comissão de Educação, deputado Conte Bittencourt, disse que não está convencido de que esse modelo de unificação seja o melhor. Nós não saímos, presidente, dessa audiência convencidos desse modelo. Claro. O deputado Valdeck puxa uma questão que foi muito debatida nessa alteração do plano estadual de educação. E, por mais que temos aqui total respeito à condução de vossa excelência, essa comissão trata educação com política de Estado, e não no governo de plantão. Então, seguramente nós vamos trazer esse debate aqui para a comissão. Há um sentimento nosso ainda de confusão nessas nomenclaturas, e, seguramente, vamos desdobrar no momento oportuno, convidando vossa senhoria novamente para esclarecermos esse ponto aí da nova nomenclatura. Nomenclatura.